Léo levanta no segundo pau, vai fechar o Serafim, a cabeça tocou! Tô na rede! Gol! Serafim, 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 matou o Serafim, camisa 11! Na marca de 27, no segundo tempo, São José pressiona, bola pela direita, para Léo Pereira, meteu o cruzado pelo alto, fechou no pico direito da pequena área, Serafim, de cabeça, na saída de Alain Gobete, toca para o fundo do barbante do Santo André! A rede balançou, a torcida da águia vibrou, gol de Matheus Serafim, chega!